O ciclo de vida da leishmania no homem. A infecção de um hospedeiro vertebrado ocorre quando a fêmea do flebotomínio, conhecida popularmente como mosquito palha, que é hematófaga, pica um mamífero para se alimentar. Observe que durante a ingestão de sangue, o inseto infectado inocula a forma promastigota metacíclica, que penetra na pele do hospedeiro. Repare que o parasito pode invadir uma gama de células como células dendríticas, fibroblastos, podendo invadir primeiramente neutrófilos e, principalmente, macrófagos. Neste exemplo, observamos a forma promastigota aderindo à membrana do macrófago e iniciando o processo de internalização via fagocitose. Veja a formação de pseudópodes e o parasito sendo internalizado em um vaculo chamado vaculo parasitóforo. Repare que no interior do vaculo, o parasito se diferencia para a forma amastigota. Posteriormente, ocorre a fusão de lisossomos, descarregando o seu conteúdo e contribuindo para a formação do vaculo parasitóforo. Porém, note que o parasito não é alterado pelas enzimas lisossomais. Observe que no interior do vaculo, a forma amastigota se multiplica por fissões binárias sucessivas. Note que muitos amastigotas ficam aderidos à membrana do vaculo, preferencialmente pela sua região posterior. Repare na quantidade de formas amastigotas que estão surgindo com as divisões sucessivas, podendo ocupar grande parte do citoplasma. Veja que, em seguida, a membrana do macrófago se rompe, liberando os amastigotas no tecido. Estas formas amastigotas podem atingir a corrente circulatória, onde podem ficar livres no sangue ou permanecem no interior de monócitos. Desse modo, poderão ser sugados por uma nova fêmea do flebotomínio durante o repasto sanguíneo ou invadir novos macrófagos. Repare agora que, neste exemplo, observamos a forma amastigota aderindo à membrana de um novo macrófago. Note que o parasito também é internalizado via fagocitose, onde há a formação de pseudópodes, e o parasito é internalizado em um vaculo. Após o processo de internalização, repare que lisossomos se fundem ao vaculo, participando da formação do vaculo parasitóforo. O conteúdo lisossomal é liberado no interior do vaculo, porém o parasito não é alterado pelas enzimas lisossomais. No interior do vaculo, a forma amastigota se multiplica por fissões binárias sucessivas. Repare quantas formas amastigotas estão surgindo com as divisões celulares. Observe que o vaculo parasitóforo passa a ocupar grande parte do citoplasma. Veja que, em seguida, a membrana do macrófago se rompe, liberando os amastigotas no tecido, que poderão ser sugados por uma nova fêmea do flebotomínio durante o repasto sanguíneo ou invadir novos macrófagos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti